Mata Bicho Cumpre Logueira Olá meus putos Estamos mesmo nessa de partir a louça toda Com mais uma crónicasinha da boca Hã? Temos preparados para arrebentar que o sistema Como só nós sabemos fazer Ou temos meninos? Hã? Aqui não há meninos Sabe mesmo mal tinha a maneira Para ripar isto tudo à brava Está-se bem? Pronto, era para ser jovem Sabem o que é que acontece quando chegamos ao Porto? Acontece magia Sempre Eu estou esta semana toda a trabalhar no Porto E de facto estamos a falar de uma nação à parte Onde tudo é à bruta de bom Exemplo Uma pessoa, por exemplo, em Lisboa vai comer O que é que acontece? Acontece que vem a comida Acontece que vem a comida que acham que nós vamos comer E pagamos metade do que estamos habituados a pagar E o Tuga, que é Tuga Desconfia sempre Porque não está habituado a pessoas generosas E depois as pessoas do Porto Estão programadas para gostar das pessoas É uma coisa logo esquisita E quando gostam Gostam com o corpo todo Que é sempre uma coisa que o português também não está habituado Que é pessoas que gostam de gostar Porque está-nos no ADN Pelo simples não desconfiar e não gostar E depois lá para a frente logo se vê se sempre gostamos Mas depois, se sempre gostarmos Já não vamos dizer que é para não parecer que gostamos demais Cansa muito de ser esquisito E quando chegamos ao Porto Levamos logo uma masterclass de calor humano Que é para não termos a mania E o pior é que depois nos habituamos E chegamos a Lisboa E levamos com toda a gente de trombas E não percebemos logo porque é que as pessoas estão chateadas E depois aos poucos vamos percebendo Estão zangadas e chateadas Porque se podem dar ao luxo de estar zangadas e chateadas É só isso E no Porto não há cá paciência Nem tempo para isso E se houver resolvem logo rápido Não ficam a enganhar Enfim, a verdade é que eu gosto do país que temos Mas é sempre mais fácil aprender a gostar a norte Posto isto Vou acabar um cabrito Que me serviram há três dias E que está a ficar friozinho Está bem? Depois xixi cama Adeus